Porque atenção para esta notícia, a polícia persegue homens armados que teriam atirado em viatura policial. A perseguição começou no bairro Nova Esperança. Os homens são acusados de terem ido ao bairro praticar um homicídio. Pelo menos foi isso que disse a polícia. E na perseguição, o carro em que estavam os acusados colidiu contra duas viaturas policiais. Quem viu garante que as cenas mais pareciam filme. E a repórter Lenilda Cavalcante tem os detalhes. Você vai ver agora, Lenilda. Exatamente isso, Glória Silva. Muita polícia aqui no local. Nós estamos na rua 7 de setembro, no conjunto Nova Esperança. Segundo informações, houve um tiroteio aqui. Não sabe se entre bandidos ou entre polícia e bandidos. Mas o fato, olha, você vê aí a quantidade de pessoas aqui no local neste momento. Muitos policiais. Infelizmente, dois bandidos aqui, supostamente bandidos, nós ainda precisamos confirmar isso aí, armados de posse de uma arma de fogo. Nós fizemos uma abordagem, ele saiu se evadindo e houve um cerco aqui dos três batalhões, do BOP, do terceiro batalhão e do quarto. E conseguimos abordá-lo eles aqui. Inclusive, os agentes, eles bateram na nossa viatura, tentando a fuga aqui. Colidiu com a nossa viatura, mas graças a Deus foram presos em flagrantes. E nós estamos conduzindo para a delegacia, para as providências legais. Aí você vê, Glória, justamente com os nossos telespectadores. Olha aqui a arma que estava em poder dos suspeitos. Olha só essa arma aí. que eles usaram contra a polícia nessa tentativa de fuga. Eles que estavam no veículo de placa MZT 8001, colidiram ainda contra a viatura da polícia. E você vê, foi a forma também de interceptá-los. Serão encaminhados agora à delegacia central, para saber exatamente o que está acontecendo. Se, bem, pelo menos já são suspeitos, porque pessoas que não são policiais, dentro de um veículo, armados, e ao verificarem, ao perceberem a presença da polícia, saem em fuga. Aí você vê vários policiais. Aqui tem o terceiro batalhão, o batalhão de operações especiais, o BOP, patrulhas. E também a gente vê a presença de policiais, policiais civis. Quer dizer, foi realmente aí a junção, a união de diversos policiais. Muitas pessoas aqui no local também observando aí o trabalho da polícia. Esse trecho da rua 7 de setembro, no conjunto Nova Esperança, está interditado nesse momento. Primeiro, em função desse acidente, essa perseguição, o acidente, a prisão, a quantidade de policiais, já foi aqui isolado o local. É, major, a polícia já tem aí a identificação dos suspeitos? Ainda não. Nós estamos fazendo o levantamento para identificar se tem passagem pela polícia, se trata-se de quem, mas acho suspeito que são assaltantes. Os senhores, quando foram acionados, já estavam nas proximidades? Sim. Proximidade, ali próximo ao antigo shopping. Quando foi anunciada essa ocorrência na Via Rádio, dando conta que dois cidadãos aí, ocupando o veículo ali, o... O veículo prata, lá, o... Fiesta, tentaram contra a vida de uma pessoa e, de antemão, foi feito o acompanhamento dentro do bairro, várias viaturas e quero aqui elogiar o comportamento, o profissionalismo desses policiais que acompanharam a sua ocorrência e culminou aí no... Onde a sua viatura foi parada, graças a Deus não houve nenhuma vítima fatal pela imprudência que esse condutor aí cometeu, graças a Deus não veio acontecer nenhum acidente, né? E somente danos materiais. Os ocupantes desse veículo aí, devem a justiça aí, tem passagem pela justiça aí, vai ser encaminhado a ADP para que possa ser tomada as providências. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto